De acordo com o presidente do Sindicomar, o reajuste salarial dos empregados do comércio foi fechado em 8% após as negociações. Eles queriam 15%. No dia 5 de setembro, as empresas vão pagar com o salário já corrigido e já em pagamento a diferença, uma das diferenças. Portanto, os comissários de Marabá esperaram e nós chegamos a levar um salário do comissário de Marabá, um salário que não é aquilo que a gente estava pedindo, mas pelo menos vai dar uma melhorada bastante no comércio, até porque as empresas a gente sabia que estavam com poucas vendas, os comissários não estavam trabalhando o sartifeito pelo motivo do aumento. Eu tenho certeza que agora vão trabalhar mais sartifeito, eu tenho certeza que agora não vai ser aquilo que eles queriam, mas pelo menos nós conseguimos levar um salário de 8% para o comissário de Marabá. Para quem trabalha em supermercado, a notícia também é boa. Com o Grupo Mateus, os sindicalistas teriam conseguido benefícios importantes para a classe. Onde nós levamos o salário de 900, mais plano de saúde garantido para os trabalhadores, mais cesta de alimentação também foi garantido para esse grupo de trabalhadores que pertence ao Grupo Mateus, plano de saúde, levamos o aumento de 3% a cada ano de serviço. A cada dois meses eles vão receber um bônus que vai chegar em torno de quase R$ 200, uma cesta básica no Natal e o quebra de caixa do supermercado Mateus também, houve um valor de R$ 70 para quem trabalhar no caixa. Além disso, nós conseguimos também garantir no dia do aniversário do trabalhador, para quem trabalha no supermercado, uma folga e mais uma cesta básica, sendo que no dia do aniversário ele não vai mais trabalhar, vai ficar em casa e poder descansar com sua família. Para o sindicom, o reajuste foi bom para as duas partes. Eu acho que foi um acordo que foi bom para as duas partes. Até pelo momento econômico do país, que a gente sabe que o país está com o crescimento estagnado, com a inflação. Então, nesse momento, acho que o acordo que foi feito de 8% foi o que nós empresários podemos dar, é um ganho acima da inflação, então foi bom para as duas partes. O acordo ainda não foi homologado porque os sindicatos ainda discutem algumas cláusulas da convenção, mas o comerciário já comemora o aumento. É, sim, é ótimo. Tem notícia boa dessa daí, felicidade, ainda mais que meu filho nasceu agora.